para a equipa do Estoril Praia. Sai a equipa estorilista, o Estoril a sentar jogo. Não está fácil para a equipa de Tiago Fernandes, que pesa embora o facto de ter o principal de Mafra, a equipa do Mafra VTV, streaming Liga Pro. E tem tido ali muita oposição pela frente. Ellerson. Dentro da partida a dar ponta-pé livre para a equipa Ellerson, para Careca. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí. Mas ainda no par de 13 minutos por intervalo, joga a bola Fontes com Onana. Lanços individuais, corta Camelo e depois há falta. Na equipa da linha. Da formação da casa do Leixões, que introduziu a Belo Folha, que é um lateral médio-esquerdo de Desenhos. Francisco Mascaranhas, que entra, fez nove golos. Lanços individuais, Francisco Oliver. Camelo. Ela se torna para o arremesso. Pé da bola, Mascaranha. Não há linhas de passe. Vai ter que recorrer. E o espaço no corredor, se estiver ocupado por um colega, é importante. Ellerson. 2017, o Botafogo lutando por uma vaga na semifinal da competição. O zagueiro se manda. Chega também o Ellerson. Vai ter o Jorge. O Ellerson vira o jogo lá pelo lado esquerdo. Victor. Ellerson. Toca pelo meio. Passe com o Ellerson. Os quatro jogadores mais avançados do Coritiba, geralmente, definem a jogada muito rápido. Então, o restante... Vamos, chegando já, já, 27 de jogo no segundo... Ellerson. Então, vamos anotar aqui o Ellerson. Não teve como defender e o Atlético Paranaense abriu o placar no início do jogo em sua primeira oportunidade. O Botafogo teve uma, mas a finalização não saiu tão boa. A do Atlético Paranaense foi perfeita. Aí, na marca de três minutos, nessa etapa inicial. É um resultado importantíssimo para o Atlético Paranaense, que com essa vez, fica sem muita opção. Nem o Hickson, nem o Jordan se apresentam ali para receber essa bola, Lofredo. É, exatamente. O Paranaense, que vai vencendo o Botafogo por um a zero. Fogou só no comecinho, o do Marcelo, aos três minutos. Volta o Renan, né, Lofredo? Ah, e não consegue correr direito, né? Pelo menos nesse último minuto. Quando tem aposta de bola, é eficiente, chega para finalizar, finaliza bem, leva perigo ao gol do Botafogo. Tem bastante espaço para subir aqui o quarto zagueiro. Pelo lado esquerdo, o Ellerson. Lindenberg. É o desvio de novo, de cabeça, por baixo. Ellerson. Esse é o Canu. Abertura do Ellerson. Coloca o Alexander. Já dá para ter um panorama desse segundo tempo, Lofredo? O Botafogo voltou melhor. Tem pressa para carregar essa bola ali pelo meio de campo. Abertura de jogada lá na quinhota para o Botafogo. O companheiro de zaga, que é o Ellerson. Vem levando a camisa 4, Ellerson. Pri, o Botafogo. O Furacão vai chegando à sua terceira vitória na competição. Um empate, uma derrota. O Botafogo vai sofrendo a sua segunda derrota. E caindo para a terceira posição. Lembrando que o grupo ainda não está definido mesmo com essa vitória. Com o Atlético Paranaense e o Curitiba empatados com 10 pontos. O Botafogo com 7 pontos. Aqui pelo lado direito da zaga com o Luka. Esse é o Ellerson. Passa uma segurança. Colocando ali para o seu companheiro de zaga, o Ellerson. Vemos a vitória do Cruzeiro. 3 a 0 sobre a Chapecoense. Numa semifinal, no Copa do Brasil, os jogadores participaram. 41 minutos. É só. No chão. E não caiu para trás. Se caísse para trás, certamente não ia conseguir cortar. E jogar mais atrás aí, recomeçando com o zagueiro. Ellerson. Está avançando o Ellerson. Produto que o clube pode ainda faturar com vendas, né? Sem dúvidas. Guardando. Ellerson. Já já tem o torneio da Flórida. Semifinal. Vasco e Corinthians. Lima. Para cima dele, a marcação do Bisley. Neto.